Gente, alguns meses atrás eu tinha feito uma previsão em que eu disse que um acontecimento muito forte iria, iria assim, abalar as estruturas da Flórida e que eu via algo muito ruim vindo também na direção de Orlando, que é onde que fica lá o parque da Disney, onde que enfim, onde que fica tudo mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre esse furacão que está nos Estados Unidos e que muita gente, os meus amigos, os meus clientes que estão muito preocupados e que estão mandando mensagens pra mim, pelo amor de Deus, Val Couto, pelo amor de Deus, Val fala pra nós o que está por vir a acontecer, conta pra nós, Val Couto você veja algo ruim na nossa direção? Vamos olhar Eu prefiro fazer o que? Jogar agora, olhar agora, do que eu fazer algo e depois eu ler pra vocês e vocês falam, ah, ele tá lendo, então eu prefiro que seja dessa forma, tá certo? Gente, vamos ter muitas mortes, tá? Se as pessoas que estão nos Estados Unidos, elas não se cuidarem elas não se cuidarem não se cuidarem não fazer o que o governo americano tá pedindo nós vamos ter muita morte, isso não precisa ser nem evidente pra dizer não precisa nem ser eu Val Couto pra dizer que nós vamos ter uma catástrofe muito grande nos Estados Unidos Gente, pelo contrário, veja só Pelo contrário, fora esse furacão que está chegando em relação aos Estados Unidos eu vejo algo mais grave vindo na direção dos Estados Unidos Se não bastasse apenas um furacão mas eu vejo algo muito mais grave e algo muito mais grave que as cartas, elas não estão revelando pra mim, não mas as cartas estão me mostrando algo grave que está vindo na direção dos Estados Unidos e que eu vejo e que as cartas me mostram que nós vamos ter muitas mortes muitas mortes muitas mortes não vamos ter uma, duas, três, não nós vamos ter muitas mortes então eu peço a Deus, o nosso Pai que está no céu que Ele nos proteja e que não deixa nada disso acontecer não deixa nada disso vir a acontecer com os nossos irmãos amados dos Estados Unidos nossos irmãos brasileiros que estão nos Estados Unidos que Deus, nosso celeste Pai protetor que Ele coloque a mão e que Ele desvie e que Ele pode porque Deus pode tudo Deus com sopro Ele pode desviar tudo que tem ali e mandar tudo que tem ali pra muito longe tá? porque as cartas mostram claramente pra mim o homem, ele se julga o homem, ele se julga poderoso o homem, o homem se julga dono do mundo, né? mas não é por aí não é dessa forma não, tá? então eu posso afirmar a vocês que eu vejo um acontecimento muito ruim a Flórida, realmente, eu vejo a Flórida devastada eu vejo a Flórida devastada eu já tinha dito pra quem acompanha o Valcouto eu já tinha feito uma previsão vou pedir pra minha produção produção eu quero aquela live que eu fiz falando que eu via na Flórida, em Orlando muitas mortes e eu via muitos sacos pretos com corpos porque eu vejo isso aqui acontecendo então eu vejo isso aqui claramente, tá? eu vejo isso aqui claramente eu vejo que nós vamos ter muitas muitas percas e de maneira muito triste então eu peço que Deus que é o nosso Pai Celeste que Ele nos proteja se você que tá do outro lado no momento você puder fazer uma oração gente, da mesma forma olha, Deus Ele gosta de pessoas Deus Ele gosta de pessoas loucas Deus Ele gosta de pessoas ousadas Deus Ele pediu Deus Ele pediu pra Moisés com um cajado na mão chegar no mar e bater o cajado e pedir pra que o mar abrisse pra que ele pudesse passar com as pessoas e o mar se abriu e ele passou então você imagina se uma pessoa em sã consciência ouvido por uma voz e dizer pega um pedaço de pau vai na beira da água bate no chão que vai abrir pra você que vai abrir tudo aí que tudo vai se abrir então eu acho que é dessa forma Deus Ele precisa Deus Ele precisa que nós né que nós seres humanos que nós podemos também mostrar pra Ele as nossas atitudes pra que nós possamos através das nossas atitudes Ele vê que nós merecemos algo então o que o Val Couto tem pra dizer que realmente eu vejo o pessoal dos Estados Unidos correndo muito perigo muito 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 eu vejo também que o Brasil o nosso Brasil tá o nosso Brasil pra 2025 é acredito que seja Rio de Janeiro ou São Paulo enfim gente é uma cidade do Rio de Janeiro uma cidade ia falar Rio de Janeiro provavelmente seja Rio de Janeiro mas eu vejo uma catástrofe muito grande acontecendo eu vejo que o Brasil pode entrar numa guerra eu vejo que o Brasil nosso Brasil amado a nossa pátria ela pode entrar numa guerra muito grande numa guerra de poder numa guerra onde onde as pessoas onde o ser humano vai lutar vai lutar em torno de poder pra tentar conquistar aquilo que não é dele então eu vejo uma guerra muito grande envolvendo isso aí tá então é isso gente eu peço pra você que tá do outro lado leve seus pensamentos aquele pai eterno que tá no céu pedindo a ele que nos proteja pedindo a ele que nos guarde porque eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando pra você tem algo muito ruim que está na direção aí dos Estados Unidos principalmente da Flórida que é o lugar mais atingido que vai ser mais atingido é eu realmente eu tinha dito um atentado que poderia vir na direção na direção de de Orlando mas isso não quer dizer que não seja um atentado da natureza contra a nação dos Estados Unidos porque eu vejo uma catástrofe muito grande acontecendo tá certo em nome do pai do filho e do Espírito Santo que vocês sejam abençoados em nome de Jesus fique bem abençoados abençoado A CIDADE NO BRASIL